É esse aqui, né? É, esse, né? É. Binoquinha. Alô. Pô, que maravilha. Mostra ela, a música inteira. Eu sei. Você tem que me mostrar o... Tá meio embaixada, imagina. Tá meio embaixada, imagina. Nossa, eu tô te avizando. Tá meio embaixada. Ó, eu tô te avizando. Então, tá meio embaixada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.